E aí gente, eu tô gravando um vídeo de pivote animação, tô fazendo um cara dando mortal Vou fazer outro aqui ó, fazer um laser nele né, depois eu vou mostrar pra vocês Vou fazer ele andando aqui, agora sim, só pra não gostar Agora eu vou fazer assim, 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 assim Agora eu sou amor Não, pera, olha assim Ai, 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 ai Aí Isso aí vai ser melhor, isso aqui vai estar em posição de ataque Peraí, deixa eu ver um pouquinho aqui Agora eu vou fazer menor Agora eu vou mexer isso aqui só mais um pouquinho também Então eu vou mexer Se não tiver Tá muito monitoring Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.